Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor E os braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Deus, Deus Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Dessas esperança pra mim Dessas esperança pra mim Dessas esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos O choro O choro dura uma noite Mas como o dia vem o sol As tempestades virão Mas sobre a morte Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Dessas esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me 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 Oh, oh Quando o mundo cai ao meu redor Segura-me 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 Obrigado.